A bola no Vanderland com a perna esquerda, joga dentro da área! Muito fácil, lá vem ele, olha aí. Vai ficar pra depois, Vanderland de novo, de primeira, cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça a Hendrik, uma, duas vezes, manda embora. Aí o Valadares, cobrança de escanteio, bola na primeira trave, o desvio! Fez gol, né? Naquele jogo, inclusive. Fez o gol do empate, depois a derrota nos pênaltis. Vem Hendrik, tirado do goleiro, pra empurrar pra dentro, manda essa bola embora! É até ajeitado melhor o corpo pra bater. Olha a resposta do Ceará, trabalhando pela esquerda com opções, a batida direta! Grande defesa do Kaique, é escanteio! Chegando ali, né, com o Pedro, com o Talisson, tá aí o Pedro, trouxe pra dentro. De novo recupera o Palmeiras, John John, Hendrik de calcanhar, John John! Limpou a marcação, limpou o segundo, John John fazendo fila! Linda jogada no Camisa 10! É a frieza, limpando o defensor, a defensor procurando a trave curta. Do Davi mandando essa bola embora. A primeira no Vanderlande de calcanhar, depois a segunda no John John, que foi enfileirando. Juventude faz 2 a 0, contra o Curitiba, Ricardo Boino. E pilha lá no Couto Pereira. Toma a frente o Palmeiras, batida de longe do Denzel! Bola no meio pro John John, recebe, perna direita, levantamento, Hendrik na área! Consegue evitar a saída, joga lá dentro, corte feito! Olha só pra John John chegar nela, bate do jeito que dá, cai nela da vida! Praticamente condiciona a saída do Ceará por dentro, onde é mais arriscado, onde o Palmeiras também tem jogador. Essa é uma razão importante pro sufoco que o Ceará tá tomando aí na segunda metade do primeiro tempo. Olha agora o Alain, li o Pobain, bateu cruzado, mandou embora! Então, nesse primeiro tempo, cobrança fechada na primeira trave! Gol do Palmeiras! É saber se foi o Olímpico ou teve o desvio! Pra fechar o primeiro tempo, criou, chegou no destaque pra você! É, muitas vezes a... Mesmo sem ser falta, olha aí... Ih, recuperou o Palmeiras dentro da área, Alain tocou no Hendrik, ele manda embora. Não, não, assim, não precisa, não tem uma Hendrik... E olha ele aí, olha o Daniel recebendo e quase mandando pra dentro! Vamos ver agora a continuação, olha aí o Alain. Costurando, levando pra esquerda, Alain de primeira, Davi! Continua, Daniel! Vamos pra Danilo! O Ceará no contra-ataque, dois jogadores na área, bola na segunda trave, passou pelo Pedro! 21 minutos, jogada ensaiada, batida direta e o toque do Michel! Já subiu a bandeira, não valeu! Michel subiu bem de cabeça, quase guarda o segundo! Daqui a pouquinho vamos ver, né? Olha só essa jogada! Serginho! Rapaz, se foi, foi por muito pouco! Diga lá, Aline! Olha a chegada dentro da área, dividida, John John! 2 a 0 pro Juventude tomando um empate! Vem, John John! De novo ele! Jogou lá dentro, é pênalti! Estava ligado, jogou pra cima no JV! É pênalti pro Palmeiras! E o John John de novo no lance! Ele recebeu, confesso até que parecia que já procurou, né? Ele olhou, disparou essa bola e conseguiu o pênalti! Vem, John John! Com paradinha, partiu, bateu! Gol! Gol! John John! É do Palmeiras, 2 a 0 contra o Ceará! De novo na bola parada! O primeiro acabou sendo contra! O segundo ninguém tira! John John! Davi pra um lado, bola pro outro! Tchau, 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 tchau Boa noite.